Nós somos um partnership meritocrático desde o primeiro dia, em dezembro de 1983. Eu entrei em 93 e eu me tornei sócio de 99 para 2000. Do banco daquela época, de 30 anos atrás, era um banco que tinha 10 anos na época, ainda estava longe de ter se consolidado como líder de qualquer coisa, nós éramos um pequeno banco de investimentos, ainda atuando num mercado onde tinha muita competição. Mas a gente já tinha elementos de cultura que estão presentes até hoje. A primeira coisa é valorizar as pessoas pelo que elas conhecem, pelo que elas são capazes de aprender continuamente ao longo da sua carreira. Não é o que você traz de conhecimento com você quando você entra no banco. Muito mais diferença faz o que você é capaz de ir aprendendo ao longo da sua carreira. A gente sempre se diferenciou pelo conhecimento e também pela capacidade de transmitir conhecimento. Então o banco era uma escola, como é até hoje. O capital importante do banco, não é o capital financeiro, é o capital que todo dia pega o elevador e vem trabalhar e vai embora pelo mesmo elevador e decide voltar no dia seguinte, mais motivado, mais interessado. E você só forma isso se você tiver um partnership meritocrático que valoriza as pessoas pelo que elas são. O que é o partnership meritocrático? Nada mais é do que reunir um grupo de pessoas que sentem donos no negócio. E que mesmo começando como estagiários, tem postura de dono. É o que faz você trazer 100% da sua personalidade todo dia para trabalhar. É o que permite a gente se diferenciar, competir melhor e trazer mais valor para os nossos clientes. As decisões que a gente toma são consequências da gente conhecer aquilo que a gente está fazendo, que é gerir os recursos dos nossos clientes, ajudar as empresas a terem uma trajetória de maior sucesso, ajudar as famílias a se organizarem em torno dos seus objetivos financeiros, fazer a nossa parte do que a gente precisa fazer para a economia andar e as pessoas prosperarem. Chegamos onde chegamos, somos o maior banco de investimentos da América Latina, com muita perseverança. O que eu sinto é orgulho de participar dessa trajetória, de ter colocado alguns tijolinhos na construção dessa obra. Mas mais do que isso, eu sinto muita satisfação de ver tanta oportunidade que a gente tem pela frente para fazer essa obra, que é o BTG Pactual, muito maior e mais bem-sucedida.